Benjamin Graham, mentor de Warren Buffett e um dos melhores investidores da história, dizia que o melhor investimento, aquele que vai te trazer os maiores retornos de longo prazo, é em conhecimento. E nada melhor do que investir em conhecimento através de livros. Nada melhor do que aprender através dos livros. Por poucos reais ou poucos dólares, você consegue acesso a conhecimentos que valem milhões de dólares. Você consegue entrar na mente de pessoas que nem estão mais aqui entre nós e você consegue mudar completamente a sua vida. E é por isso que nesse vídeo eu vou trazer cinco livros que todo investidor, sem exceção, deveria ler e os principais ensinamentos que eu tive ao ler cada um deles. Como vocês podem ver aqui atrás, eu sou um grande fã de livros. Mas eu não sou aquela pessoa que nasceu lendo Shakespeare ou que lê dois livros por semana ou que fica competindo com as outras pessoas quantos livros elas lêem durante um ano, por exemplo. Eu já passei dessa fase, eu já tive épocas que minha meta era ler 25 livros em apenas um ano. E eu realmente consegui bater essas metas. Mas depois desse ano, depois de ler tantos livros assim, eu percebia que eu não tinha aprendido tanta coisa, que eu não tinha absorvido tantos conhecimentos e que eu tinha mais perdido meu tempo do que investido ele em conhecimento. Eu acredito que muitos de vocês ou já passaram por isso ou estão vivendo essa busca de ler o máximo possível, de ler o maior número de livros possível durante um ano. E a minha sugestão é que vocês larguem essa tentativa de ter quantidade e foquem muito mais na qualidade da leitura de vocês. Eu acredito muito mais em ler, digamos, apenas um livro durante o ano inteiro, mas fazer marcações desse livro, discutir as ideias desse livro com outra pessoa, tentar ensinar essas ideias para outra pessoa. Inclusive, ensinando é provavelmente a melhor maneira que a gente grava o que a gente aprende através dos livros. Que vocês façam anotações e marcações. E se o livro for realmente bom, leia ele novamente, leia ele uma segunda, uma terceira vez. Tem livros que eu já li três ou quatro vezes, inclusive alguns livros da lista que eu venho trazer aqui para vocês hoje. E todas as vezes que eu leio ele novamente, eu aprendo coisas novas, eu tenho uma visão diferente daquilo que está escrito. Então a minha recomendação, antes de começar com essa lista e com os principais ensinamentos que eu tive em cada um desses livros, que todo investidor deve ler, é que vocês não tenham pressa na leitura de vocês. É muito melhor que você demore seis meses para ler um livro e você absorva dez ensinamentos dele e aplique esses ensinamentos na sua vida, do que você leia dez livros em seis meses e você não aplique absolutamente nada. E com isso em mente, vamos falar então desses cinco livros que eu acredito que todo investidor, toda pessoa que tem interesse em investimentos, em gerir melhor o seu dinheiro, em fazer o seu dinheiro se multiplicar no longo prazo, deveria ler. Eu acredito que grande parte de vocês que estão me assistindo aqui, com exceção da minha esposa, talvez que assiste meus vídeos para dar audiência, vocês têm esse interesse no dinheiro e investimentos. Então, peguem essas recomendações, comprem esses livros, emprestem de alguém, talvez, e leiam eles com muita paciência, leiam eles com dedicação, porque eu tenho certeza que a vida financeira de vocês vai mudar drasticamente depois dessas leituras. E o primeiro livro da nossa lista muito recomendado por várias pessoas, muito falado por aí, muito sugerido, é o Pai Rico, Pai Pobre, ou em inglês, Rich Dad, Poor Dad, do Robert Kiyosaki. E antes de eu falar sobre os ensinamentos que eu tive com esse livro, é um livro pequeno, fácil de ler, super simples, mas com muitos ensinamentos, eu queria dizer que, infelizmente, o autor do livro, o Robert Kiyosaki, ele vem dando, nos últimos anos, umas opiniões que eu não concordo tanto. Ele vem adotando uma postura de, digamos, um profeta do apocalipse. Ele vem prevendo grandes crises e dizendo que é o fim do dólar, que é o fim da economia, que todos deveriam comprar ouro, aí ele sugeria comprar criptomoedas e, alguns meses atrás, ele disse que as criptomoedas não valem mais nada. Enfim, ele tem uma postura que vai totalmente contra a minha visão de investimentos otimistas de longo prazo. Então, desconsiderem tudo isso que ele fala ultimamente e foquem somente nessa obra-prima, nesse livro que é incrível, que ele escreveu algumas décadas atrás. E aqui vão alguns ensinamentos que eu tirei desse livro para trazer para vocês. O título do livro, Pai Rico, Pai Pobre, vem de dois pais, entre aspas, que o Robert Kiyosaki teve na sua infância. O pai pobre era o seu pai biológico, que tinha um PhD, era um professor de uma universidade, mas vivia quebrado financeiramente. Já o pai rico era o pai de um amigo dele, empresário muito bem sucedido, que, se eu não me engano, não tinha nenhum ensino médio completo. Então, ele fala dessas diferenças de crença que a gente tem na nossa sociedade, que é muito importante você ter um diploma, você investir um pouquinho todos os meses, você ter aquele salário garantido, você trabalhar por dinheiro, você focar na sua carreira, em ser bem sucedido dentro de uma empresa, em ganhar várias promoções e ter uma carreira dentro dessa empresa. Só que ele diz que esse caminho, que é traçado por diversas pessoas, não vai te levar para uma prosperidade de verdade. Ele defende muito a ideia do empreendedorismo, de você não ligar tanto para as normas da sociedade e você fazer o seu dinheiro, e você criar o seu dinheiro, sua empresa e a sua riqueza por conta própria. E eu não estou dizendo aqui que um ou outro é errado ou certo, eu estou querendo trazer simplesmente os ensinamentos do livro. E um grande ensinamento que ele dá é o seguinte, você precisa entender a diferença entre ativos e passivos. Muitas pessoas parecem ricas, muitas pessoas demonstram que tem muito dinheiro, com carros importados, com viagens o tempo todo, com grandes casas, mansões, e tudo isso não passa de passivos. Para vocês entenderem a diferença entre ativos e passivos, os ativos são aquilo que bota dinheiro no seu bolso, e os passivos são aquilo que tira dinheiro do seu bolso. Então toda vez que você compra um carro novo, você está comprando um passivo. Toda vez que você compra uma ação, que é um pedaço de uma empresa, e você tem direito aos lucros futuros dessa empresa, você está comprando um ativo. Se você compra uma casa própria para você morar, esse daqui é um passivo. Muita gente confunde a casa com o investimento. A casa, ela gera despesas todos os meses, então ela tira dinheiro do seu bolso, e ela é um passivo. Já se você compra uma propriedade para alugar ela para outra pessoa, e essa propriedade te gera uma renda mensal, ela se torna um ativo. E ele diz que para você atingir uma prosperidade financeira, você precisa carregar a sua conta de ativos e não de passivos. Um outro ensinamento muito importante que ele dá, é que a gente precisa adquirir conhecimento financeiro. Ele cita quatro tipos de conhecimento. Conhecimento de contabilidade, conhecimento de mercados, conhecimento de investimentos, e conhecimento da lei, para evitar pagar impostos desnecessários. Então são conhecimentos que ele diz que são fundamentais para qualquer pessoa que queira ter sucesso financeiro. Um terceiro ensinamento que eu acho sensacional para todos nós, é que a gente precisa tomar decisões corretas diariamente, por menores que sejam essas decisões. Decisões ao redor de relacionamentos, de dinheiro, de carreira, de emprego. Pequenas decisões que a gente toma todos os dias, que nos levam para caminhos corretos ou não. Então foquem nessas pequenas decisões, em você entregar um projeto na data correta, em você pagar alguém que você deve, em você ser correto nas suas decisões, que isso vai fazer uma diferença enorme no longo prazo. E um último ensinamento desse pequeno livro, que tem muito valor, é se rodeie de pessoas muito boas. Seus amigos, seus colegas, seus sócios, as pessoas com quem você se relaciona, dizem muito sobre quem você é, e quem você pode se tornar. Dizem que a gente é a média das cinco pessoas que a gente mais convive. Ele fala mais ou menos isso no livro, com outras palavras, e eu concordo plenamente com isso. Então tenha mentores que te elevam, tenha amigos que falam sobre coisas boas com você. Se relacione com pessoas muito boas, porque isso fará com que você seja uma pessoa melhor. O segundo livro da nossa lista, e se eu tivesse que falar que desses cinco livros, você precisa ler apenas esse, seria esse livrinho vermelho aqui. O Investidor de Bom Senso, escrito por John Bogle, em inglês, The Little Book of Common Sense Investing. É um livro super simples, super curtinho, que dá ensinamentos fundamentais para qualquer pessoa que queira investir no longo prazo. Ele fala muito sobre a importância de custos, sobre a grande cilada que são os fundos ativos, sobre vários conflitos de interesse que existem no mercado, e como não cair neles. Eu considero que esse é possivelmente o livro mais importante dessa lista. É o livro que vai te trazer conhecimentos que vão fazer a maior diferença na vida de vocês como investidores. E dentre esses conhecimentos e ensinamentos, eu vou destacar alguns começando pela importância de você investir em fundos passivos e amplos. Existe uma diferença muito grande entre fundos ativos, aqueles que tem os gestores por trás decidindo aonde colocar o seu dinheiro, e fundos passivos. E ele defende muito o investimento em fundos passivos, que você vai ter resultados muito melhores através deles. E ele prova com estatísticas, com dados históricos, com exemplos de vida real, por que que isso é verdade. E ele mostra também a grande importância dos custos, que quanto maiores são os custos dos ativos financeiros que você escolhe, pior será o seu resultado final. Ele traz uma estatística que é impressionante. A primeira vez que eu vi esses números foi nesse livro, no Little Book of Common Sense Investing, E ele diz que um custo de 2% ao ano, uma taxa de administração de 2% ao ano muito comum nos fundos ativos, pode tirar 61% do teu resultado final depois de 50 anos. Então imagine-se se aposentando daqui 50 anos, e tendo, ao invés de 10 milhões de dólares, 3 milhões e 900. É uma diferença brutal, e por isso você tem que prestar muita atenção nos custos que você tem nos seus investimentos. Um outro ensinamento que ele fala, que é algo muito interessante, é que o mercado de ações é uma grande distração para os investidores de longo prazo. A volatilidade do mercado, toda a distração de notícias, de acontecimentos, de grandes altas, de grandes baixas, não passam de grandes distrações para os investidores. E se você quer ter sucesso de longo prazo, você tem que ignorar tudo isso. Ele fala também que as emoções são responsáveis para que a grande maioria dos investidores tenha resultados ruins ao investir em renda variável. E que para você se proteger dessas emoções, você tem que simplificar o máximo possível. Você tem que optar por fundos passivos e amplos, que é o que ele defende. E você não tem que dar bola para essas movimentações de mercado. Ele faz uma comparação muito boa contra o stock picking, que é escolher ações individuais para investir, que ele fala que você buscar a melhor ação é como você buscar uma agulha num palheiro. E que ao investir em fundos amplos e passivos, você simplesmente leva o palheiro inteiro para casa. Você garante que dentro desse ativo que você está investindo, você terá as melhores ações. E essas melhores ações, independente das ruins que estejam dentro desse fundo, vão garantir que o seu resultado de longo prazo vai ser excepcional. E ele fala também que sempre que existirem diversas soluções para um problema, opte pela solução mais simples. E nos investimentos, a solução mais simples são fundos passivos e amplos. O terceiro livro da nossa lista ainda é um bebê. Ele foi lançado em setembro de 2020, há um pouco mais de um ano. E eu acredito que ele tem potencial em se tornar um dos melhores livros de finanças, de educação financeira já escritos. O nome dele é Psicologia Financeira, ou The Psychology of Money, de Morgan Housel. E esse livro, ele é simples de ler, ele tem histórias incríveis, ele faz analogias incríveis com ensinamentos sensacionais. E se eu tivesse que escolher um desses livros, um desses cinco livros que eu vou trazer para vocês, para dar de presente para alguém que está começando nos investimentos, ou que ainda não leu esse livro, seria ele. Ele com certeza tem ensinamentos que são válidos para todo mundo, independente do nível de investidor que você seja. E por falar em dar de presente, por que não dar de presente para vocês? Um desses livros aqui, um Psicologia Financeira, ou Psychology of Money. E eu vou fazer o seguinte, todo mundo que comentar nesse vídeo aqui, comenta aqui embaixo um livro que mudou a sua vida. Dá uma sugestão de livro, pode ser de investimentos, pode ser de outro tópico. O melhor livro que você já leu até hoje, comenta aqui embaixo. Eu vou fazer um sorteio daqui a algumas semanas, com todos os comentários dentro desse vídeo aqui. E o ganhador, eu vou mandar para a casa de você, esse livro aqui para você ler, ou então repassar ele de presente, caso você já tenha ele em casa. Dito isso, vamos para os ensinamentos que o Morgan Housel nos traz dentro desse livro. E o primeiro deles, e talvez o mais importante de todos, é que ter um bom comportamento, ter um bom controle mental, é muito mais importante do que a sua inteligência, principalmente a sua inteligência técnica dos investimentos. Ele comenta que uma pessoa sem nenhuma inteligência técnica, mas com muito controle mental, consegue ter melhores resultados, do que uma pessoa que trabalha num banco sensacional de Wall Street, que tem a melhor capacidade, o melhor conhecimento técnico dos investimentos, mas não tem a controle emocional. Sem controle emocional, você vai tomar decisões ruins, nas horas mais importantes. E essas decisões fazem toda a diferença. Então foquem em ter controle mental, controle do comportamento de vocês, controle das escolhas que vocês fazem diariamente nos seus investimentos, porque são essas escolhas que vão fazer toda a diferença. O segundo ensinamento de Housel é que sucesso financeiro não é uma ciência exata, e sim uma arte. Ele comenta que as decisões financeiras de uma família não são tomadas dentro de uma planilha de Excel, e sim numa mesa de jantar, sim conversando com seus filhos, com seu esposo, com a sua esposa. E a gente não pode se prender tanto aos números, a decisões 100% lógicas, porque elas nem sempre são sustentáveis. Ele fala também que pra gente ter sucesso financeiro, a gente precisa pagar o preço. A gente precisa aceitar que a volatilidade faz parte, se você quer ter altas rentabilidades nos seus investimentos. De nada adianta você buscar altas rentabilidades, e você ter medo de volatilidade, você ter medo dos riscos dos investimentos. Que a relação de risco e retorno é muito real, e que você tem que encarar esse risco e essa volatilidade, não como uma multa, e sim como um pedágio. E os alunos da autonomia financeira sabem bem do que eu tô falando. Um próximo ensinamento desse livro, Psicologia Financeira, é que a gente precisa saber muito bem quanto que é o suficiente. Ele fala em inglês a palavra enough. Enough seria quanto que já tá bom, quanto que você se contenta em ter. E ele fala que a partir do momento que você não sabe qual que é o seu limite, qual que é o seu suficiente, você pode entrar em caminhos muito ruins. Em caminhos que vão te levar pra consequências que você não quer ter. E aí eu trago uma frase famosíssima do Warren Buffett, que ele fala que a gente não pode abrir mão daquilo que a gente tem e precisa, em busca daquilo que a gente não tem e não precisa. Então saibam muito bem qual que é o suficiente de vocês, quais são os objetivos de vocês, e não entrem em ciladas e não entrem em pirâmides e não se corrompam pra conseguir algo a mais, arriscando tudo aquilo que você já tem. Um próximo ensinamento, e são vários dentro desse pequeno livro, é que a gente precisa saber que cada pessoa é individual, que cada pessoa tem um histórico de dinheiro, que cada pessoa tem um tipo de educação, que cada pessoa tem algum trauma de família ou alguma história de sucesso de família, que molda a visão que elas têm em relação aos investimentos e ao dinheiro. Que tem pessoas que vão ver imóveis como o melhor e o único investimento possível na vida. Pessoas que não querem chegar nem perto das bolsas de valores. Pessoas que consideram loteria uma boa opção pra você colocar o seu dinheiro. E a gente não pode julgar as pessoas sem conhecer o histórico delas, sem conhecer o que elas estão passando. Cada pessoa é individual. E é por isso que a gente não pode correr atrás de dicas de outras pessoas, copiar a carteira de outros investidores. Porque a situação de cada um de vocês é diferente de todos os outros. Então não faz sentido a gente copiar o que os outros estão fazendo. Um outro ensinamento que vai contra a postura que o Robert Kiyosaki está tendo nos últimos anos, é que eventos significativos, eventos que fazem uma diferença grande nas bolsas, nos investimentos e no seu resultado, são na maioria das vezes imprevisíveis. Que a gente não deve perder tempo tentando buscar o motivo pra próxima bolha, a causa da próxima grande crise. Qual que será o melhor investimento durante um colapso da economia. Que a gente não sabe quando esse colapso virá, se é que ele virá e qual será a causa dele. Então não passa de uma perda de tempo a gente focar a nossa energia nisso. E um último ensinamento que eu quero trazer desse livro pra vocês, é de um dos melhores capítulos que eu já li em todos esses livros. Se vocês têm que escolher um capítulo desses cinco livros pra ler, seria esse. Que é o capítulo 17 do Psicologia Financeira. Que é a sedução do pessimismo. Ele fala que o pessimismo seduz, o pessimismo convence e o pessimismo vai te deixar pobre. Que a pessoa pessimista parece muito inteligente, parece que está cuidando de você, parece que está te dando a solução para os seus problemas, parece que está te protegendo de algo que vai acontecer. Mas na grande maioria das vezes, essas pessoas só estão te iludindo. Porque ninguém sabe realmente o que vai acontecer no futuro, principalmente os acontecimentos significativos. E que as pessoas que são otimistas, elas parecem ingênuas, elas parecem muito infantis, talvez, cegas para os problemas do mundo, mas que no longo prazo são elas que realmente enriquecem. Então escolha o lado que você quer estar. Nos pessimistas, como o Robert Kiyosaki está ultimamente, ou nos otimistas, que a história já nos mostrou que no longo prazo são os que realmente enriquecem. Dito isso, vamos para o quarto livro da nossa lista, que é o One Up on Wall Street, de Peter Lynch. Em português, ele se chama o jeito Peter Lynch de investir. Peter Lynch foi um dos melhores gestores que já pisou na face da terra. Foi um dos gestores que conseguiu a melhor performance em fundos ativos, é verdade. Talvez um dos únicos fundos ativos com uma performance consistente. Por 13 anos que ele estava gerindo o fundo, de 1977 a 1990. E nesse livro, junto com outro livro que ele tem, chamado Beating Wall Street, ele traz diversos ensinamentos, diversas técnicas que ele usou para alcançar essa performance incrível que ele teve no fundo. E uma postura muito interessante, muito legal que o Peter Lynch tem, é que ele diz que as pessoas amadoras, os investidores amadores, os investidores pequenos, nós, todos nós aqui, temos uma vantagem em cima de Wall Street, por isso o nome do livro One Up on Wall Street, seria uma pequena vantagem nos bancos e nos gestores profissionais. E ele fala muito dessa vantagem que a gente tem, e que a gente pode sim conquistar resultados melhores do que os profissionais do mercado. E ele cita diversas dessas vantagens que o investidor comum, o investidor normal, todos nós, temos sobre os profissionais do mercado. E dentre essas vantagens, tem o tamanho, então a gente não precisa gerir bilhões e bilhões de dólares, a gente não precisa fazer grandes investimentos. Isso nos dá flexibilidade, nos dá maleabilidade para investir em empresas menores, em empresas menos conhecidas e ter melhores resultados com isso. A gente também tem a vantagem de não precisar prestar contas aos cotistas do fundo. A gente não tem pessoas reclamando que a performance está negativa ou que está positiva, a não ser o nosso cérebro aqui, quando ele quer nos enganar e nos levar a pensamentos errados. A gente também não está investindo o dinheiro de outras pessoas, a gente investe o nosso próprio dinheiro. Então a gente pode adotar estratégias que façam sentido para nós e para ninguém mais. E a gente também não precisa entregar performance de curto prazo. Os fundos ativos, eles se vendem para os investidores, mostrando a performance que eles tiveram no último ano, nos últimos dois anos. E isso acaba sendo uma grande armadilha, isso acaba prejudicando os retornos de longo prazo. E é algo que um investidor comum não precisa se preocupar. Um outro ensinamento muito legal que o Pirulhente traz é que você, na sua vida, você vai conhecer algumas indústrias muito bem. Seja por causa do seu trabalho, seja por causa dos seus estudos, seja por causa de um hobby que você tem. Digamos que você é viciado em videogames. Você vai conhecer a indústria de games muito bem. Você vai saber quais são as melhores empresas, quais são as melhores novidades, quem tem vantagem competitiva em cima de quem. E você vai ser capaz de escolher as melhores empresas desse setor. A mesma coisa se você faz compras todos os meses, inclusive esse é um exemplo que ele usa no livro, que a esposa dele fazia compras nos mercados favoritos dela, e ela gostava muito de um mercado específico e não gostava de outros. E eles começaram a conversar sobre o business do mercado, sobre por que ela gostava tanto daquele mercado, e ele acabou investindo nesse mercado e sendo um dos melhores investimentos da sua carteira. Então usem a experiência que vocês têm no dia a dia, as empresas que vocês gostam muito, as empresas que vocês gastam muito dinheiro, sendo que esse gasto que vocês têm é num produto que faz uma diferença boa no resultado final daquela empresa. E você vai ter informações que vão te ajudar a escolher os melhores investimentos. Girolint também divide as ações, divide as empresas em seis categorias muito interessantes. E ele disse que a nossa abordagem, a nossa estratégia, as nossas movimentações nesses investimentos, devem ser em linha com essas características, com essas seis categorias. E essas seis categorias são empresas de crescimento lento, ele chama as slow growers, são aquelas empresas que crescem um pouquinho só a cada ano. Tem também as empresas que são muito sólidas, ele chama as stalwarts, que são aquelas empresas que crescem 4, 5, 6, 7% todos os anos, que não tem variação, que são aquela rocha dos investimentos. Ele diz que todos nós deveríamos ter pelo menos algumas dessas na carteira. A terceira categoria, que ele chama as empresas de crescimento rápido, ou as fast growers, são aquelas empresas que estão aumentando muito suas receitas, aumentando muito os seus lucros, tem algum produto revolucionário, e são empresas um pouco mais arriscadas, mas que vão dar grandes retornos. A quarta categoria são de empresas cíclicas, as cyclical companies, como ele chama, que são empresas que têm períodos muito bons e períodos muito ruins, dependendo de como a economia está. E ele cita as montadoras de carro. As pessoas não precisam trocar carros todos os anos, elas trocam apenas quando elas têm dinheiro para fazer a troca de carro. Algumas pessoas se endividam, mas não vamos falar delas. E as empresas que são cíclicas, elas vão ter períodos de alta e de baixa. E a gente precisa entender esses períodos e saber investir nos momentos corretos. A quinta categoria que ele fala são as empresas de reestruturação, ou como ele chama empresas de turnaround. Essas empresas são empresas que estão em dificuldades muito grandes, que estão prestes a quebrar, a declarar falência. E essas empresas, elas podem fazer uma meia-volta, que seria o turnaround, que seria a reestruturação. E por estarem num momento muito crítico, de muito risco, o preço delas está muito baixo. E caso elas sejam capazes de fazer essa reestruturação com sucesso, o retorno para o acionista é excepcional. Mas são empresas com altíssimo risco. E a sexta categoria que ele menciona são as empresas desvalorizadas, como ele chama Asset Place. Essas empresas são aquelas que estão negociando abaixo do seu valor patrimonial. Que mesmo que a empresa quebre e venda tudo aquilo que tem no seu balanço, ela vai ter um valor maior do que ela está sendo negociada hoje. Então ele comenta que o mercado acaba não enxergando essas ineficiências e acaba pagando muito menos do que a empresa realmente vale. E novamente, você tem que conhecer muito bem essas características. Saber as empresas que você tem na carteira, em quais dessas características elas se encaixam. E cada uma dessas características vão pedir um tipo de estratégia. E outro aviso importante em relação a essas características, é que uma empresa pode ter diversas características ao mesmo tempo, ou pode mudar de características ao longo da sua vida. Inclusive, esse é o processo normal, que as empresas mudem de características, mudem de um quadro para o outro, à medida que elas vão amadurecendo. Um próximo ensinamento do Pirolint, talvez um dos melhores do livro, que ele fala, não regue as ervas daninhas e corte as flores do seu jardim. A partir dessa frase, dessa analogia que ele faz, ele quer dizer que você não deve colocar mais dinheiro nas posições perdedoras da sua carteira, colocar mais dinheiro naquelas posições que estão caindo, que não são tão boas assim, as ervas daninhas. E você também não deve vender as posições boas, você não deve cortar as suas flores, você não deve se desfazer de posições só porque elas estão com altos lucros. Porque posições boas, que sobem constantemente, terão sempre altos lucros. E a partir do momento que você corta elas, você não participa desses lucros. E são esses lucros que ele chama as 10 baggers, as empresas que se multiplicam por 10 ao longo dos anos, que vão fazer a tua carteira um sucesso no longo prazo. Ele menciona também que a gente tem que sempre estar de olho em setores e empresas esquecidos. Empresas que não fazem algo muito sexy, que não atraem a atenção da mídia e dos investidores. Porque são geralmente nesses setores e empresas esquecidos pela maioria que você vai encontrar os melhores retornos. E antes da gente ir para o quinto e último livro da nossa lista, que eu considero a bíblia dos investimentos, eu te convido a dar um like aqui nesse vídeo se você aprendeu alguma coisa até agora para mostrar para o YouTube que tem conteúdo de qualidade aqui dentro. E também a já se inscrever aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito, para não perder vídeos futuros. E para participar do sorteio do nosso livro que eu vou fazer daqui a algumas semanas para todo mundo que comentar aqui embaixo o seu livro favorito, o livro que mudou a sua vida. E o quinto livro da nossa lista, a bíblia dos investimentos, que inclusive até parece uma bíblia, é essa maravilha aqui do Jeremy Siegel, Stocks for the Long Run, Investindo em Ações para o Longo Prazo, em português. E esse livro eu considero que todo mundo que quer investir em ações, que pensa em investir em renda variável para o longo prazo, precisa ler. Cedo ou tarde na sua carreira de investidor, você vai pegar esse livro, você vai folhear ele, você vai ver tantas informações interessantes, tantos dados interessantes, tantos argumentos interessantes que você vai se sentir na obrigação de ler ele. Dentro dele, Siegel explica com maestria como que os mercados de ação funcionam, por que que investir em ações é o melhor investimento que você pode fazer no longo prazo, por que que não faz sentido investir em renda fixa no longo prazo, isso é algo interessantíssimo, que ele explica no detalhe dentro desse livro, e diversos fundamentos que explicam tudo o que você precisa saber para investir com confiança em renda variável para o longo prazo. E dentro desses ensinamentos que eu vou trazer do livro, o primeiro deles, e um dos mais interessantes que eu li no livro, é que vale muito a pena investir em empresas pequenas de valor, chamadas de small cap value, aqui no livro. Ele argumenta que dentro das empresas pequenas, existe um certo risco, e você consegue um certo retorno a partir disso. Isso é o fator tamanho que a gente fala. Mas que faz muito mais sentido você focar no fator tamanho, junto com o fator valor. Então você exclui todas as empresas pequenas e caras, e você investe apenas nas empresas pequenas e baratas. E ele menciona que ao focar no valor, você exclui todas as empresas mais caras, e principalmente as empresas que acabaram de ser listadas nas bolsas de valores, através dos seus IPOs, que é o Initial Public Offering. Na maioria das vezes, as empresas que acabam de ser listadas, saem com um preço muito caro. E ao investir nessas empresas, o teu retorno acaba sendo muito pior. Então você focando nas empresas pequenas de valor, você vai melhorar muito a rentabilidade da carteira. Um outro ensinamento interessantíssimo que ele traz, é que o alto crescimento do PIB de um país, o produto interno bruto de um país, não se traduz automaticamente a bons retornos do seu mercado de ações. Ele traz diversos exemplos de crescimentos altíssimos de PIB, onde ao mesmo tempo, a bolsa daquele país que teve um alto crescimento, não entregou bons resultados. Outros ensinamentos é que a renda variável, é sempre melhor que a renda fixa no longo prazo. E ele explica o porquê, e ele dá vários dados e detalhes do porquê que ele acredita nisso. Uma coisa impressionante que todos que têm medo de investir em renda variável deveriam entender e deveriam ler nesse livro, é que depois de 17 anos, você nunca perdeu dinheiro na renda variável investindo em empresas nos Estados Unidos. Então, se você quer ter mais segurança, basta você investir em boas economias e com foco no longo prazo, que as chances de você perder dinheiro caem drasticamente, chegando até a zero, dependendo do país e do prazo que você tem. Ele defende que os lucros são a base dos retornos de investimentos de ações no longo prazo. Que você, ao investir em uma ação, você está comprando parte de uma empresa. E que o lucro que a empresa gerar no longo prazo vai ser determinante para o seu resultado. Ele diz sim que existem riscos de curto prazo investindo em ações para o curto prazo. Mas que a partir do momento que você adota uma postura de longo prazo e você faz aportes constantes, que é o que eu sempre defendo aqui, as chances de você ter resultados ruins são praticamente inexistentes. E o mais legal de tudo, tudo o que ele traz para você dentro desse livro é baseado em dados estatísticos, em dados históricos, em vida real e não em achismos, como muitos outros livros são. E com isso, eu espero que alguns desses ensinamentos tenham feito sentido para você. Eu espero que você tenha sentido vontade de ler alguns desses livros, que eu tenho certeza que existem muitos outros ensinamentos. Se eu fosse trazer todos eles aqui, eu passaria umas cinco horas falando com vocês num vídeo. E vamos combinar que ninguém tem paciência para assistir um vídeo tão longo, mas eu acredito sim que esses pequenos ensinamentos vão iluminar algum caminho para vocês aí, vão dar um direcionamento melhor para os investimentos de vocês. E eu espero que vocês se aprofundem ainda mais ao ler esses livros. Então me conta aqui embaixo qual foi o melhor livro que você já leu, o melhor livro que mudou a sua vida para você concorrer ao presente que eu vou dar para vocês, que vai ser um desses livros aqui do Morgan Housel, Psicologia Financeira. Então se você tem alguma pergunta, alguma observação sobre o que foi dito hoje, comenta aqui embaixo que eu vou te responder. E a gente se vê no próximo vídeo.